Entrando nos trabalhos aí, Brano. Vamos que vamos. Opa! Entendendo a pedidos aí, certo? É isso aí. A pedidos de quem? A pedidos de uma só pessoa. Exatamente. Eu pedi essa música aí. Vamos soltar aqui. Tá gravando aí? Tá gravando? Tá gravando, tá gravando. Vai lá. Pode começar aí, mano. Vamos que vamos. Você que manda aí. Pega a letra aqui pra ele tá olhando a letra. 3, 4... O Goiá... É um povo de cada pedido pra nós ouvir. Nossa gente é a cabeça de Deus. Ele é o povo de cada pedido pra mim. O Goiá... Já não serve ser o marinho que eu adorar. Não há... Não há... Ele é a boteira pra gente desanimar. Sinto pra ser leão pra gente querer te amar. E a barulha, a loucura, a barulha que vai chegar. Lá do sangue, brasilha, estrelas e não cair. E a boteira de cada pedido pra gente desanimar. Será que a força da pedido pra gente desanimar? Tanta gente que vê Só tem maracalho E a força da fé que ganha no sul E a força da fé que ganha no sul Pode voltar pra gente poder passar É a nossa oração E a força da fé que ganha no sul Valeu, valeu Valeu, Viniciano, tamo junto Falou, Viniciano